Normalmente as pessoas me perguntam se inovação tem necessariamente uma relação direta com tecnologia ou melhor, se a inovação depende da tecnologia, de maneira alguma. Processos inovadores estão entre nós a todo momento. Isso envolve qualquer prática, qualquer arte humana. Claro que em alguns campos de atuação a tecnologia ajuda, mas a tecnologia de forma alguma é a essência do processo de inovação. Inovação é fazer diferente. Inovação é revolucionar uma prática de uma maneira inusitada. Inovação é entregar a sua arte de uma maneira que talvez até hoje outras pessoas ainda não tenham entregue. Você deve estar se perguntando por que eu uso a expressão arte ao falar de inovação. Na verdade, se nós paramos para pensar, toda ação humana envolve arte. Até fazer um café. Você sabe que existem cafés que são amargos, cafés que são fortes, cafés que são fracos. E também tem aquelas pessoas que demoram meia hora para fazer um café, aquele esquenta xícara, faz daquele jeito, não de outro jeito. Por quê? Porque cada jeito de fazer café é uma arte diferenciada. Eu lembro, inclusive, quando eu morava em Brasília, um grande amigo que foi até Santa Catarina, e eu perguntei para ele, o que você achou de balneário? Ele falou, olha, da cidade eu gostei. Mas o que eu mais gostei foi de um café com leite que eu tomei em uma padaria, que me chamou muito a atenção. Eu disse, tá, mas o que você viu de diferente nesse café com leite? Ele falou, olha, a pessoa se preocupou até com a temperatura da xícara e até com o lado da asa da xícara que ia ser entregue para mim e para a minha família. Isso é arte, pessoal. Arte está em tudo. em tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano. E claro, que para inovar em alguma coisa, a arte tem que ser embarcada. Você tem que embarcar uma nova prática, uma nova entrega numa arte que é conhecida de um jeito e, dependendo da maneira como você e seu grupo trabalhem, pode ser reconhecida de outro jeito. Se vai dar certo, você só vai saber se tentar. A arte, e isso eu me apoio num autor que estou adorando, o livro dele, o Seth Godin, chamado Ilusão de Ícaro. A arte só faz sentido quando ela é compartilhada, quando ela gera uma conexão entre as pessoas. Se a nossa arte vai dar certo, nós nunca saberemos, até o momento que ela se conectar, que nós nos conectarmos com outras pessoas através dessa arte. Com o ensino não seria diferente e com qualquer outro tipo de profissão, não seria também diferente.